oi pessoal tá tudo bom então vídeo de hoje eu estou aqui para a primeira episódio do sério mundo calítico eu já achei um lobinho eu quero um lobo só que eu tenho que matar esqueleto o que eu faço eu vou apresentar bom primeiramente pegamos madeira mas eu não quero gente eu não consigo eu preciso de osso para pegar o negócio também precisa de laço ai eu queria aquele cachorrinho bom vamos continuar a gente vou pegar a madeira vamos continuando né peraí estou quebrando mais do que eu consigo consegui gente já voltei gente estou quebrando a madeira até agora olha terminei acho que eu só consigo de sete aqui ó dá para fazer minha crafting table vamos começar as coisinhas aqui né começamos vamos começar fazendo o que é uma espada né eu não quero fazer espada eu quero fazer uma espada eu vou pegar mais madeira eu vou prender esse lobo aí gente depois eu vou domar ele se você vai lá vai o que vai e aí e aí vai pra lá não pra lá vai yes yes consegui prender ele gente eu vou deixar ele preso aqui vou fazer uma casa perto daqui porque senão né já viu o negócio vai ficar feio né aqui tem como ele sair ele está totalmente preso tá gente totalmente olha aqui ninguém vai tirar ele daqui por que você vai precisar convidar para o jogo deixa pra lá vai eu vou pegar olha gente já tem carvãozinho e pedra aqui vamos pegar vamos pegar que é bom pegar que é bom gente vamos quebrar as pedras vou estar pausando toda hora mas sei lá vou ter que pausar pra falar com as pessoas né bom eu não sei se meu cachorrinho saiu dali tá não tá saio não olha tem mais carvão aqui eu gosto de carvão eu sei lá eu gosto ah Julia eu não vou sair aqui da outra coisa tá gente calma tenha só calma né pronto agora é isso agora que a gente faz pronto consegui agora vamos quebrar a madeira porque eu estou com vontade também porque eu estou precisando pega a madeira aqui ó dá para replantar a madeira reproduzir né ah gente então eu vou fazer uma cama né para mim então quando eu fazer a cama eu já vou olha gente eu consegui uma cama e voltei para esse lugar aqui mas ai que susto ai que susto eu vou ter um monte de lobos queridos vocês estão querendo fuçar aqui mas não vão conseguir oh meu deus que burrice que eu fiz viu eita como eu vou sair agora e coloca aqui pronto gente eu estou colocando só esses blocos aqui só para ninguém entrar e quebrar né mas gente o episódio já está bem longo então eu tenho que terminar por aqui espero que vocês tenham gostado e bye bye